Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês como resolver o erro do WhatsApp que não baixa foto, áudio e nem vídeo é um procedimento bem fácil, bem simples então já vai se inscrevendo no canal e se possível já vai deixando aquele like vamos acessar as configurações do nosso smartphone vamos procurar por apps e notificações se você tiver aberto o WhatsApp recentemente o ícone do WhatsApp vai aparecer aqui no app Zabart recentemente caso ele não esteja aparecendo aqui, você vem aqui em ver todos os aplicativos você procura pelo WhatsApp aqui, vamos estar vindo aqui em armazenamento e cache vamos estar limpando o cache basta clicar aqui em limpar cache e o armazenamento, basta clicar aqui em limpar armazenamento você vai abrir essa janelinha de confirmação você vai confirmando dando OK vamos estar voltando vamos estar vindo aqui em permissões aqui em permissões vamos estar permitindo todos esses serviços basta clicar aqui em arquivos e mídia e vir aqui em permitir gerenciamento de todos os arquivos aí você vem aqui na câmera permitir durante o uso do aplicativo aí você vai realizando todos esses procedimentos com todos esses serviços aqui contato, local, microfone, registro de chamadas, SMS e telefone após realizar todo esse procedimento vocês vão estar realizando um teste mas antes de realizar o teste eu recomendo que você reinicie o seu aparelho se mesmo assim não tiver solucionado o erro eu recomendo que você desinstale e instale o WhatsApp novamente você pode estar fazendo isso diretamente da Play Store aqui no campo de pesquisa procura por WhatsApp você vem aqui em desinstalar então OK e clica aqui em instalar novamente após realizar esse procedimento é bem provável que o seu erro seja solucionado pessoal, o vídeo de tutorial foi esse se você gostou, deixe o like se inscreva no canal qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo dos comentários que eu estarei respondendo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.